Eu me pego a pisar em você Nos momentos que passamos nosso amor Não entendo porque você terminou E por isso estou aqui, amigo Tanto tempo sem você, de sua vida Eu não sei se está sendo Meu sentimento com você vai mais além Eu preciso te encontrar Pois sem querer Você me apaixone Não consigo descanse Eu me perguntei de você Pois sem querer O que eu posso fazer Pra eu conquistar você E salvar o nosso amor Pois sem querer Você me apaixone Não consigo descanse Eu me perguntei de você Pois sem querer O que eu posso fazer Pra eu conquistar você E salvar o nosso amor Quem quer dançar na boca Isso é muito bom, né? Você é tudo pra mim E eu quero sorrir Saiba que eu estou aqui E eu te espero Nossa história de amor Quero viver Para assim que vou te amar Tanto tempo sem você, de sua vida Eu não sei se está sozinho Eu tenho alguém Meu sentimento com você vai mais além Eu preciso te encontrar Aí vai Pois sem querer Você me apaixone Não consigo te esquecer Eu me perguntei de você Pois sem querer O que eu posso fazer Pra eu conquistar você E salvar o nosso amor Pois sem querer Você me apaixone Não consigo te esquecer Eu me perguntei de você Pois sem querer O que eu posso fazer Pra eu conquistar você E salvar o nosso amor E salvar o nosso amor Mais um novo seu acompanhante Pois sem querer, tá? Isso Você não fala nada Está tudo isso Está tudo isso Deто amar em Steel ir o nosso amor Porque nós passamos com a sua vida Ao chão do grupo LG Oh, e foi Matubá Agora eu quero ouvir Essa galera que tá, e o que? Me batir na palma da mão E vai descendo até o chão Me lembra a festa do DJ Lá, 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 bem Todo mundo vai deixar Eu sei, eu sei Tem um whisky e se beijão Pra gente beber A noite toda Sem parar Me lembra a festa do DJ Lá, 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 bem Todo mundo vai deixar Eu sei, eu sei Tem um whisky e se beijão Pra gente beber A noite toda Os São Paulo e os são aí E os artistas são aí Floridianos são aí E os artistas são aí